Música Eu vou te contar uma história do pai muito amoroso, que tinha dois filhos. Certo dia, um dos filhos pediu sua parte na herança e foi para um lugar bem longe de seu papai. O seu papai ficou muito triste. Esse filho gastou tudinho, não sobrou nenhum dinheiro. Ele não tinha dinheiro nem para comprar uma balinha, ele estava com muita falta. Ele procurou trabalho, mas só conseguiu cuidar dos porcos. Um dia ele ficou com tanta fome e ficou com vontade de comer o que os porcos comiam. Você acredita? Eca! Nessa hora ele viu como era difícil ficar longe do seu papai, porque ele pecou, mas se arrependeu. Ele foi correndo pedir perdão para seu pai e falou, peguei contra Deus e contra o Senhor também, me perdoa. Ele estava com vergonha de não ganhar nada do pai dele, por causa que o pai dele já tinha dado tudo para ele. Mas sabe o que o pai dele fez? Ele fez uma festa. Mas sabe o que o pai dele disse? Meu filho, tudo que é meu é seu. Tem muita gente que está longe do seu papai, com bebe e fraco e se afastado. Mas conta, pai, que é Deus sempre nos perdoa. E ainda abençoa a gente com muitos presentes. E ainda abençoa a gente com muitos presentes. E ainda abençoa a gente com muitos presentes.